A polícia civil do Rio de Janeiro prendeu, no final da tarde desta quarta-feira, 20, Adriana Ferreira Almeida Nascimento, viúva de René Sena, ex-lavrador que ganhou 52 milhões de reais na Mega Sena em 2007. Em dezembro de 2016 Adriana foi condenada a 20 anos de prisão por envolvimento na morte do marido, mas estava foragida. Ela foi capturada em Tanguá, região metropolitana do Rio, pela delegacia especializada em armas, munições e explosivos, desarme. Estava em uma casa que, segundo a polícia, era usada como esconderijo. O ex-lavrador René Sena foi executado a tiros em 7 de janeiro de 2007 em Rio Bonito, também na região metropolitana do Rio. Seis pessoas foram acusadas do crime, entre elas a viúva, Adriana teria ordenado a morte do marido depois que ele disse que excluí-la do testamento porque havia descoberto que estava sendo traído. A desarme localizou a foragida por meio do intercâmbio de informações com diversas agências de inteligência e unidades de polícia. A ação contou com o apoio de policiais civis da Força Nacional que trabalham em auxílio à AD.